Como acontece em muitas regiões do sul da Europa, também a Crimeia tem como principais ativos o mar e o sol. A Península do Mar Negro atrai muitos turistas, sobretudo russos e ucranianos. O turismo é a principal fonte de receitas, mas não há números precisos, já que grande parte desta atividade não é declarada. Só no ano passado a Crimeia foi visitada por 6 milhões de turistas. Os serviços, incluindo o turismo, representam 3 quintos de toda a atividade económica da região, que teve no ano passado um PIB de 3 mil milhões de euros. O resto é representado pela indústria, pela agricultura e por outros setores. Em termos agrícolas, o vinho é o principal produto da Crimeia. Quanto à restante economia, a dependência face ao total da Ucrânia é muito grande e os problemas podem agravar-se se se confirmar uma secessão do território. Todos os anos a Ucrânia investe na Península o equivalente a 220 milhões de euros. Já a Rússia paga anualmente cerca de 72 milhões de euros a Kiev para manter a frota de guerra estacionada na Crimeia. Entre 80 e 85% da água da Crimeia vem do resto da Ucrânia, tal como 80% da eletricidade e 65% do gás. No orçamento deste ano, mais de dois quintos do dinheiro veio de subsídios pagos pelo governo central de Kiev. Mesmo se a Rússia se diz pronta a apoiar financeiramente a Crimeia, a verdade é que as infraestruturas para o fornecimento de água e de energia não existem. Pelo menos durante mais algum tempo, a Península vai continuar a estar dependente de Kiev.